Treme a terra, treme a terra Seu mundo, seu treme terra, vem trabalhar Ele trabalha na magia, seu treme terra, vem guerrear Ele trabalha pra quebrar toda demanda Ele trabalha para o alto do quebrar Lá na encruza ele é um grande guardião Quando ele chega, treme a terra, treme o chão Treme a terra, treme o mundo Seu treme terra, vem trabalhar Ele trabalha na magia, seu treme terra, vem guerrear Ele trabalha pra quebrar toda demanda Ele trabalha para o alto do quebrar Lá na encruza ele é um grande guardião Quando ele chega, treme a terra, treme o chão Treme a terra, treme o mundo Seu treme terra, vem trabalhar Ele trabalha na magia, seu treme terra, vem guerrear Ele trabalha pra quebrar toda demanda Ele trabalha para o alto do quebrar Lá na encruza ele é um grande guardião Quando ele chega, treme a terra, treme o chão